TV Univates, para você, para o nosso Vale. Olá pessoal, é muito bom estar novamente na sua companhia em mais um programa Ateliê do Sabor, aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana muita arte, cultura, música e é claro o melhor da gastronomia para você. E essa semana, então, vamos falar da nossa brasilidade, de coisas bem pertinentes aqui do Brasil, envolvendo justamente a música, a arte, a cultura, transformando isso em um prato que eu me inspirei baseado na música do Dorival Caymmi, O Tabuleiro da Baiana. E na música diz o que o Tabuleiro da Baiana tem, né? Tem caruru, tem vatapá, tem mungunzá e por que não ter a nossa receita do Ateliê do Sabor de hoje? Tabuleiro da Baiana, que também era muito conhecido no Rio de Janeiro, um ponto de transporte urbano, principalmente o transporte daquela época, que eram os bondes, que foi inaugurado em 1937, popularmente chamado de Tabuleiro da Baiana. Então, este ponto ali localizado na Avenida Almirante Barroso, no Rio de Janeiro, onde era ponto dos bondes, onde o pessoal, principalmente vindo da Zona Sul, desembarcava neste local muito tradicional do Rio de Janeiro, que lá por meados da década de 60, com a modernização, com a urbanização nova, ele acabou sucumbindo e hoje, então, existem outras coisas neste local. Mas era muito, então, popular na década de 30, de 40 e de 50. Mas a nossa receita, inspirada no Tabuleiro da Baiana, é uma cocada mole. É isto aí, a gente vai fazer uma reconstrução da tradicional cocada, muito presente no pelourinho, nos tabuleiros, realmente, das baianas. Mas a gente vai fazer ele num formato diferente, como uma sobremesa, para ser comida de colher. Muito gostosa, vocês com certeza vão adorar. Então, vamos dar uma olhadinha nos ingredientes da nossa cocada mole, receita do Ateliê do Sabor de hoje e também do Tabuleiro da Baiana. Nós vamos precisar, gente, então, de seis ovos separados em claras e gemas. Então, seis claras e seis gemas de ovos. Nós vamos precisar, também, de 500 gramas de coco fresco ralado. Pode ser o coco ralado médio, tá? Quando a gente compra ele já ralado no supermercado, tem o fino, o médio e o grosso, tem fios mais longos. Se você vai comprar o coco fruta e ralar ele mesmo, tá? Num ralador ralo médio. Então, 500 gramas de coco. Vamos precisar, também, de uma caixinha de leite condensado ou uma latinha de leite condensado. São 395 gramas de leite condensado. Além disso, a gente vai usar açúcar e açúcar de baunilha. Meia xícara de cada. Meia xícara de açúcar e meia xícara de açúcar de baunilha. E também vamos precisar de meia xícara de coco ralado, seco, desidratado. Tá bom? Além disso, para finalizar, todos os tipos de coco presente aqui, 100 ml de leite de coco. Então, estes são os ingredientes da nossa cocada mole. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha. Logo, logo, a gente começa o preparo. Enquanto isso, eu deixo vocês com Dorival Caymmi, com o tabuleiro da Baiana, com belas imagens do nosso Brasil, ok? Em seguida, a gente começa a preparar. Bom, gente, vamos então começar o preparo da nossa cocada mole, receita do Ateliê do Sabor de hoje. A primeira etapa da nossa receita. Nós vamos bater a clara em neve, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as seis claras. Vai para a nossa batedeira, com aquela meia xícara do açúcar de baunilha. E, um segredinho, para ficar mais firme, nós vamos botar uma pitadinha de sal, ok? Então, batedeira, até que os picos fiquem bem firmes. Aí nós vamos passar eles para um refratário e a gente vai assar essa clara no forno, até ela ficar douradinha, ok? Que vai ser a base da nossa cocada mole. Eu vou deixar batendo aqui. Enquanto bate, nós vamos fazer o nosso intervalinho. Na sequência, já vai estar prontinho, então, para a gente poder pôr na travessa e no forno, ok? Voltamos em instantes. Pelo senhor do bom fim Quero você, pai, eu me nem tem mim pra mim O meu amor E estamos de volta com o nosso Atelier do Sabor. Tá aí, olha só, bem firme a nossa clara em neve. Bem do jeito que a gente queria. Então, olha só, gente. Vamos começar a montagem aqui Do nosso Da nossa clara, que vai ser assada. Ela vai formar como se fosse um merengue, ok? Tá com gostinho de baunilha. Olha aqui, ó. A gente vai pôr ela aqui, então. Vamos dar, assim, uma achatada. Olha só como ela tá firme. Chega a ser resistente aqui pra mim Apertar. Tá? Esse é um detalhezinho Que fazendo Sempre com uma pitadinha de sal, tá? Ele Dá aí esse toque Bem firme da nossa Clara em neve. Agora a gente vai pôr ela no forno. Tá? Então aqui, olha. Ficou uma camada. Deixa eu Botar ela, assim, mais pros lados Um pouquinho. E deixar o meio Um pouco mais baixinho. Tá? Porque isso aqui vai crescer ainda um pouco, tá? E a ideia é depois Colocar aqui no meio O nosso recheio. O coco. Hum! Aquele gostinho de baunilha Fez toda a diferença O nosso açúcar de baunilha. Tá? O forno tá pré-aquecido. É rapidinho. Tá? Tá em torno aqui de uns 180 graus. 10 minutos 12 minutos Até 15 Dependendo do forno Mas é suficiente pra Pra assar, né? A clara Pra ela ficar Bem crocantezinha Por fora E daí, então A gente vai retirar do forno E vamos pôr por cima O nosso recheio. Eu vou pegar aqui Os ingredientes Os ingredientes já estão aqui Eu vou pegar os utensílios Pra gente preparar O nosso recheio de coco A cocada mole Propriamente dita Enquanto eu pego aqui As panelas e tal Vocês veem mais algumas imagens Do nosso Brasil Da Bahia Do Rio de Janeiro Lugares fascinantes Que a gente tem aí No nosso Brasilzão afora Ok? É 30 segundos O nosso Brasilzão afora Bom, gente Panela no fogo Tá? Nós vamos começar então aqui A preparar a nossa cocada mole Pra isso eu vou pôr O leite de coco O leite condensado Tá escorrendo o leite condensado Essas horas é difícil Resistir, né? Ó, vou misturar os dois E já vamos entrar com o coco Ok? Aí, ó Coco Tá? O fogo Não deve estar muito forte Pra não grudar no fundo A gente vai ficar mexendo Tá? E isso aqui precisa cozinhar Até ele começar a engrossar um pouquinho Vocês vão perceber Tá? O leite condensado Como se estivesse cozinhando Pra fazer um brigadeiro Ok? Ele vai começar a ficar mais grossinho, tá? Mas a gente não vai deixar o ponto dele Muito firme, não Quando ele começou a encorpar É aí que a gente para, tá? Não se esqueçam É cocada mole Tá? Então, cuidado Pra mexer regularmente Pra não deixar pegar no fundo E a gente vai cozinhando Até ele começar a engrossar Nós temos ainda Que vai aqui na receita As gemas Tá? E O açúcar O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ali Pra batedeira Com a gema e o açúcar Nós vamos bater Fazer uma gemada Gemada essa Que vai entrar também Daqui a pouquinho ali Quando chegar naquele ponto Tá? Que tá começando a engrossar Nós vamos pôr A nossa gemada Junto aqui com o coco Ok? Eu vou deixar parado Aqui um pouquinho E a gente vai começar Então aqui A bater As gemas Com o açúcar Olha só Tá? As seis gemas A meia xícara de açúcar Gente Tem pessoas Que sentem muito Aquele gosto forte do ovo Tá? Tem um paladar um pouco mais apurado E percebe logo aquele gosto de ovo Principalmente em doce A base de ovos A adoçaria portuguesa É muito característica Então doces À base De gemas E tal Pra eliminar esse gosto A gente pode Peneirar A gema Tá? Mas não assim Aquela coisa de botar Na peneira No coador E ficar ali esfregando Não A gente tem que largar A gema ali em cima E deixar ela escorrer Pra que aquela membrana Que envolve A gema Ela Fique ali Na nossa peneira Ali no nosso coador Tá? Isso vai eliminar O gosto Do ovo Eu não fiz esse processo aqui Ok? Por quê? Porque eu vou bater ele bastante Até ela ficar branquinha E eu tô batendo com o açúcar A gente poderia ainda Pôr aí Umas gotinhas De essência De baunilha Tá? E esse Esse processo todo Tá? De bater com o açúcar De cozinhar aqui Ele também vai Permitir que a gente Perca aí Um pouco desse gosto Tá? Mas se você Prefere coar Faça esse processo Que com certeza Vai Tirar todo aquele gosto Indesejável De ovo Tá? Vamos ali pra batedeira Eu vou pôr a bater Enquanto cozinha Tá o nosso recheio Nós vamos pra mais um intervalinho E na sequência A gente já vai poder Finalizar E montar A nossa cocada mole Ok? Voltamos em instantes Eu vim Eu vim da Bahia Cantar Eu vim da Bahia Contar Tanta coisa bonita Que tem na Bahia Que é melhor Pronto pessoal Estamos de volta Com o nosso Ateliê do Sabor Olha só Como a gema Ficou branquinha Como se diz Em francês Blanchir De Jean D'Eff Né? Branqueando A gema do ovo Deixa eu tirar Isto aqui E agora A gente vai Pôr essa gema Aqui no nosso Recheio Tá? Olha só Ó Eu vou dar uma mexida Pra vocês verem Que ele já tá desgrudando Do fundo da panela Tá ok? Então É a hora de Desligar o fogo Incorporar A nossa gema Aí Vamos dar Mais uma misturada Agora Olha como ela vai Ficar fofa Vai dar um volume Olha aí Vai dar um volume Na nossa cocada Vai ficar fofa E o que que vai acontecer? Depois que ela esfriar Que for pra geladeira Ela vai ficar Firmezinha Certo? Deixa eu só dar mais uma misturadinha Aqui Pra envolver Bem todo o coco Lá de baixo Aí Olha só Tirei do forno Tá? Ficou douradinha Deu aquela crescida Conforme eu havia Dito pra vocês Agora nós vamos Despejar Aqui por cima A nossa cocada A nossa cocada E Vai pra geladeira Até Que ela fique geladinha Precisa umas Três horas Na geladeira Pro nosso doce Ficar geladinho E daí a gente pode Pôr por cima dele O nosso coco Seco Desidratado O coco desidratado Ralado Fininho A gente bota Por cima E tá pronta A nossa cocada Mole Essa é uma receita Que tradicionalmente É feita No nosso parceiro Do Ateliê do Sabor O restaurante Planeta Terra E muita gente Me pedia Sobre esse doce Que queriam a receita Que é um doce Maravilhoso Então tá aqui Pra aqueles que vão No Planeta Terra E comem A cocada mole Tá aí a receita dela Vamos pôr na geladeira E Podemos saborear Espero que vocês Tenham gostado Uma receita Não muito difícil Não Mas se você Perdeu algum detalhe Acesse TV Univates No Youtube Youtube Barra TV Univates E ali dentro Você encontra Todos os programas Do Ateliê do Sabor Inclusive os que já passaram E esse de hoje Também Logo logo Tá disponível Pra você Muito obrigado Pela companhia de vocês Pela presença Aqui no Ateliê do Sabor Espero que vocês Se delicie Assim como eu Vou me deliciar Ok Um bom fim de semana A todos Uma boa semana E um bom apetite No tabuleiro da baiana O seu coração Seu amor Tiaia No coração Da TV Univates Para você Para o nosso vale E um bom apetite E um bom apetite E um bom apetite E um bom apetite